Tudo bom, pessoal? Bom dia! Super cedo por aqui. Eu vou gravar esse vídeo aqui antes da minha entrevista com a Jovem Pan. Quem não conhece ainda o nosso canal, toda quinta-feira de manhã, eu sou colunista na Jovem Pan, sou comentador, na verdade, na Jovem Pan, e eu trago aqui diversos assuntos para a gente debater. E hoje, especificamente, eu acordei com uma notícia aqui que eu acho que é importante, que vai ser, inclusive, parte da nossa entrevista hoje na Jovem Pan. Então eu quero fazer esse vídeo aqui antes da gente fazer a entrevista na Jovem Pan, porque depois a gente coloca o vídeo aqui da Jovem Pan para vocês acompanharem e verem o tamanho do problema que existe hoje aqui. Muitas pessoas reclamam aí da questão de, poxa, mas o processo está demorando, o meu processo está demorando, tem pessoas com green cards aprovados. Depois das aprovações, já aprovou o processo, já aprovou o 485, já fez entrevista, está tudo certo, só precisa emitir o green card. E essas pessoas estão esperando um tempão, né? Por quê? Porque a gente tem visto aqui que muita gente tem entrado ilegalmente nos Estados Unidos, e eu tenho batido nessa questão há muito tempo. Eu, obviamente, seria uma grande hipocrisia minha se eu falasse eu sou contra a imigração. Isso seria uma hipocrisia de qualquer americano dizer que ele é contra a imigração, porque os Estados Unidos foi um país que cresceu por causa de imigrantes, se desenvolveu ao longo de décadas por causa de imigrantes, continua crescendo por causa de imigrantes, inclusive investimentos de imigrantes. Então não existe essa história de, ah, existe preconceito com imigrante. Não, existe preconceito com imigrante que estoura a fronteira. Esse é um grande problema. Sim, e não é um preconceito. É um conceito mesmo, porque a quantidade de problemas que isso traz, ela é infinita. Ela é muito grande, muito grande mesmo. Vou trazer aqui para vocês alguns números e vou tentar deixar aqui na descrição o link da entrevista que aconteceu ontem, do Press, que aconteceu ontem, a entrevista coletiva que aconteceu ontem com alguns senadores republicanos e democratas que estão desesperados. Então vamos lá. O que acontece? Só para vocês terem ideia dos números e do quão desesperador é isso e por que eu venho batendo tantas vezes nessa mesma tecla. O governo americano, ele diz que o governo americano precisa da aprovação das contas. Isso é normal acontecer. Aconteceu com o Trump também. Então não vamos dizer que é com o Biden. Não. O Congresso, ele precisa fazer uma análise de contas para poder liberar as verbas, para poder fazer, continuar o governo pagando conta e a coisa girando. Falando de uma forma bem simples aqui para vocês. E agora chegou uma encruzilhada de novo. Eles falam, não, nós vamos aprovar, nós vamos dar sequência, nós vamos manter o governo fundeado e as contas pagas. Não é esse o problema. O problema é que a gente não aguenta mais o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Só para vocês terem ideia aqui. Só em agosto de 2023, mês passado, nós tivemos aqui a entrada pela fronteira de ilegais, ou seja, invasão de território mesmo, foram mais de 232 mil pessoas. 232 mil pessoas em um mês. Olha a quantidade de pessoas por dia. Você não tem sequer 10% dos agentes ali direcionados para o border para poder fazer o controle disso. E o contrário. Houve um defando. Ou seja, houve uma retirada de verba do governo para redirecionamento para outros lados. Ou seja, tirou o dinheiro do controle de imigração para colocar em aluguel de apartamento para as pessoas que entraram ilegalmente poderem morar às custas do contribuinte. Esse número de 232 mil ilegais, ele representa 365% a mais do que aconteceu no mesmo mês há dois anos atrás. Perdão, é três anos atrás, em 2020. Ou seja, em 2020, nós tínhamos 365% a menos de pessoas invadindo o país. Esse, agora, agosto, que foi onde eles fizeram o fechamento, não fecharam setembro ainda, até porque hoje é dia 28. Setembro foi o terceiro mês consecutivo e, possivelmente, setembro também será, tá? Agosto foi o terceiro mês consecutivo onde nós tivemos a invasão com mais de 200 mil pessoas durante o mês. Ou seja, agosto, julho e junho nós tivemos recordes e, nesses três meses, em todos eles nós tivemos mais de 200 mil pessoas invadindo a fronteira. Por baixo, aí, são 600, 700 mil pessoas que entraram. Aí eu pergunto aqui pra vocês, quantas cidades você conhece que tem mais de 700 mil pessoas? Nós estamos povoando uma cidade inteira com três meses? Quanto tempo a gente vai demorar pra povoar, talvez, um país mudando sua cultura? Ou será que essas, quanto custa manter essas 700 mil pessoas a cada três meses? Quanto custa pra você contribuinte, pra mim, pro bolso do meu vizinho e tudo mais? Porque o governo não tem dinheiro, já falei isso pra vocês. Quem tem dinheiro somos nós que pagamos impostos. E quanto que você tem que pagar pra sustentar essas 700 mil pessoas que entram ilegalmente, sem convite e sem autorização pra estar dentro de um país? Vou continuar que vai ficar legal mais pro final do vídeo, tá? Dessas 232 mil, só de agosto, tá? 232 mil, só em agosto, foram identificados 151 terroristas internacionais procurados pela Interpol. Em um mês, foram localizados nessa migração ilegal 151 terroristas internacionais procurados pela Interpol, ok? Não sabemos se passaram outros. Em um ano, de agosto do ano passado até agosto desse ano, só em um ano, nós tivemos 2.4 milhões de pessoas ilegais cruzando a fronteira. Vamos dizer que essas pessoas, elas precisam de um atendimento de saúde, uma vacina, um vale-refeição, aí o ticket de refeição, né? Uma habitação e tudo mais. Quem está pagando essa conta? E aí, eu volto lá atrás, né? As pessoas que dizem, poxa, mas o imigrante produz pra caramba. Beleza, vamos lá. Quanto essas pessoas estão pagando de imposto? Quanto essas pessoas estão recolhendo os impostos? E quanto essas pessoas estão usando? Porque só lá em Nova York, vocês vão ver que inclusive o prefeito de Nova York estava nessa entrevista aqui do lado do senador. Nova York já declarou estado de emergência e outros estados também. Vamos pra Filadélfia? Vocês já chegaram a ver algum vídeo na Filadélfia? De pessoas que parecem zumbi na rua? Eu estive na Filadélfia três semanas atrás. Eu fiquei impressionado, assustado. E Califórnia? Vocês já foram pra lá ultimamente? Conta aí, você que mora na Califórnia, como é que tá aí? Como é que tá aí, principalmente ali mais pro centro-sul da Califórnia? Onde a gente vê aqueles vídeos das pessoas invadindo a Apple e vários outros lugares e levando as coisas. Bom, na minha opinião, invadir a Apple e levar as coisas é até um favor, né? Brincadeira pra quem tem iPhone. Mas eu não consigo entender como que ainda há pessoas que defendem esse tipo de coisa. Eu te vi num outro vídeo meu, agora recente, onde uma pessoa falou assim Poxa, realmente essas pessoas entram na fronteira e elas trazem doenças e acabam transmitindo e isso é um problema e é o custo de vacinas e de tratamento e tudo mais. E uma outra pessoa comentou Ah, mas você acha que alguém vai entrar na fronteira sabendo que tem uma bactéria ou um vírus? Eu diria pra você que a chance disso acontecer é de 50%. Porque você não lembra, lá atrás, lá bem lá atrás, se você nasceu aí mais ou menos na mesma época que eu 1970, 75, 80, você vai lembrar na época do HIV, né? E aquilo era realmente uma febre. Hoje não é tanto, não se fala tanto, não quer dizer que seja menos risco Mas naquela época era uma loucura porque ninguém tinha informação do que acontecia, do que era, do que não acontecia e tudo mais, enfim. E aí eu lembro de várias pessoas, vários casos, podem procurar aí na internet Eles compravam seringa na farmácia, tiravam um pouco de sangue e iam assaltar pessoas com aquilo. Eles diziam que eles eram HIV positivo. Eu falavam, olha, ou você me passa tudo ou eu vou te assaltar. E aqueles outros casos das pessoas que transavam com os outros para transmitir o HIV? E as festas que eles faziam? Eu não lembro o nome lá, eu lembro que li muita coisa sobre isso, mas eu não lembro o nome, era a festa do sei lá o quê. Igual esses retardados que fizeram em festa do Covid. Vocês acham mesmo que as pessoas estão preocupadas em não transmitir alguma coisa? Você acha mesmo? Você acha mesmo que não está preocupado em invadir uma fronteira, passar as crianças, como a gente vai mostrar daqui a pouco na Jovem Pan? Você acha mesmo que essa pessoa está realmente preocupada em não passar uma bactéria para alguém? Pensa nisso, quando você falar em defender esse tipo de situação. Isso é um crime, não só um crime contra a soberania de um país, mas isso é um crime contra você próprio, que está dentro dos Estados Unidos. É um crime contra o agente que está ali na fronteira, colocando a cara dele ali, para tentar segurar um pouco dessa loucura que está acontecendo. E ele se colocando em risco de pegar essas doenças. Mas ele está ali, fazendo o trabalho dele da melhor forma possível, enquanto aqui dentro existem alguns idiotas que estão protocolando o processo de asilo sem ter a menor condição, sem ter a menor noção, só para tumultuar a imigração e ganhar dinheiro. Pensem nisso. Abraço. Fiquem com Deus. Pensem conosco, Daniel Toledo, que é advogado especializado em Direito Internacional da Toledo e Advogados Associados. Daniel Toledo, querido, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Pitoli. Prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Daniel, eu gostaria de te fazer um pedido, de você tentar descrever, para quem nos acompanha agora, a situação enfrentada por aqueles que tentam chegar à fronteira do Texas, através do México, relatos desesperados, situações cruéis, entretanto, que não chegam aqui, talvez, da forma como deveria chegar, para alertar aqueles que ainda insistem no atalho, no caminho que aparentemente é mais fácil, mas pode ser fatal. Você poderia tentar contar pra gente qual é o cenário, neste momento, nessa fronteira do Texas com o México, Daniel? Bom dia, Pitoli. Vamos ficar um pouco impressionado aqui. Eu estava tentando achar um comentário aqui, inclusive, num vídeo que nós postamos semana passada, no nosso bate-papo na semana passada. Uma moça acabou de fazer um comentário aqui e é que eu não estou achando ele. Eu autorizei, mas eu não estou achando esse comentário. Eu vou tentar achar esse comentário aqui até a gente conversar. Porque eu acho que ele descreve muito, 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 o sentimento de quem se propõe a fazer esse tipo de travessia. Mas vamos lá. Ontem teve uma entrevista coletiva no Congresso, principalmente com relação aos senadores. Muitos senadores acabaram falando ali. E nós tivemos ali, Pitoli, uma cena que, na verdade, são números que realmente foram além de preocupantes. Eu acho que existe aquele limite ali da preocupação, onde a gente realmente tem que ficar preocupado com alguma coisa que está acontecendo e que essas coisas nem sempre estão condizentes com a realidade. Mas o número ali é desesperador. Então, só para você ter ideia, em um ano, nós tivemos aqui 2,4 milhões de legais entrando. De agosto do ano passado até hoje. Quantos habitantes nós temos em Bauru? Eu lembro que quando eu morava aí, a gente tinha em torno de 400 mil. É isso aí. O número é o mesmo, Daniel. Bacana. Então, quer dizer, nós temos ali 6 vezes o número de Bauru entrando ilegalmente em um ano. Tá? E olha que curioso, Pitoli. Desses que entraram ilegalmente nos Estados Unidos, identificaram, não quer dizer que outros não passaram, mas foram identificados e presos 151 terroristas internacionais procurados pela Interpol. No 11 de setembro, quantos tinham ali? Sete? Oito? Entraram cento... quer dizer, tentaram entrar 151. Percebe o tamanho do problema? Mas vamos continuar. Essas pessoas, ali nessa entrevista, nesse press que aconteceu, nós tínhamos ali um senador trazendo informações e do lado dele estava o prefeito de Nova York. Nova York hoje, que declarou estado de emergência. Não só Nova York, nós temos aí também Califórnia, nós temos Rhode Island, nós temos diversas cidades que declararam estado de emergência por causa de imigração ilegal e violência causada pela imigração ilegal. Aí a gente continua olhando esses números e a gente começa a perceber que, ele traz esses dados, inclusive, que houve um defund, ou seja, houve uma retirada de fundos públicos, o governo não tem dinheiro, quem paga sou eu, você, o Claudio que acabou de sair daí, o Borgo, o pessoal, todo mundo que está aí é que paga essa conta. Chega uma pessoa ilegal, essa pessoa, ela traz uma série de problemas. O legal, geralmente, traz algumas soluções, porque ele traz uma proposta de trabalho, uma oferta de trabalho, ele vem pela fronteira, ele sabe a imigração, o ilegal não. Então ele traz, geralmente ele não traz dinheiro, ele traz crianças, mulher, filho, marido, cachorro e tudo mais. Quando essas pessoas conseguem passar pela fronteira, elas chegam no país do zero precisando de saúde, alimentação, moradia. Alguns estados, eles são obrigados, por lei, a não deixar pessoas na rua. Então o que está acontecendo hoje? Um defund do AIS, que é a polícia de imigração, que é quem faz o controle, para que seja transferido esse fundo para essas cidades, onde eles fazem o aluguel de apartamentos, hotéis, da ticket com comida, da saúde, para essas pessoas que estão entrando. E aí, Vitória, pergunto para você, qual é o custo, e nós estamos falando só de um ano, 12 meses, qual é o custo para dar tudo isso para 2,4 milhões de pessoas? Eu não imagino. É, vamos além. Essas pessoas, quando chegam aqui, ali na fronteira, existem, tinham as boias, mas um juiz federal determinou que tirassem as boias da beira do Texas. Cada um tem a sua forma de enxergar, mas enfim, eu não concordo com ele. E aí as pessoas entram. Só que não é só a boia, é a boia, a serpentina, que ela parece um arame farpado, enrolado. Existem as estacas ali, existem os animais que estão ali, muitos deles pressonhentos, até o meu amigo Richard Rasmussen gravou um vídeo aqui para o nosso canal, até para explicar quais são os animais que estão ali e os riscos que eles trazem. E aí, essas pessoas vêm com crianças de um ano, dois, três, quatro, e eles enfiam as crianças ali, e essa é uma das imagens que mais chocaram, aí nessa semana, uma criança ali, eu acho que ela deve ter uns três anos, mais ou menos, pelo tamanho dela, passando por dentro da serpentina, ou seja, aquele rolo, e a criança passando por dentro chorando. Óbvio que ela vai estar chorando, porque aquilo ali cortam. Aquilo ali é feito para não deixar entrar bandido. Aquilo ali é feito para proteger prisões. E colocam ali para não deixar que pessoas invadam. E aí, vem um pai e uma mãe e colocam uma criança no meio daquilo ali. Então, eu acho que é muito legal, e eu faço parte de uma ONG de direitos humanos, mas direitos humanos dos humanos mesmo, não direitos dos manos, e é um tema que a gente está debatendo bastante. Até onde a gente deve ir nessa questão de direitos humanos, quando a pessoa que está infringindo o direito, ela não tem esse sentimento humano. Porque você colocaria seu filho no meio de uma serpentina, e o que pode subir, ele morrer afogado, que ele pode ser picado por uma cascavel, que é o que mais tem ali naquela região. E aí, até onde essa pessoa que está colocando o próprio filho nessa situação, ele pode ser considerado como humano? Até onde a preocupação dele vai? E aí, a gente vai para a questão das doenças. Um monte de gente dizendo, ah, mas a moça que entrou com a bactéria que contaminou lá o agente, ela não sabia que ela estava com a bactéria. Não sabia mesmo, Pitoli. Será que não? Você lembra da época do HIV aí no Brasil? Sim. Estava tendo assalto, o cara pegava seringa, botava groselha e falava, ó, está com HIV, eu vou espetar em você se você não me der o teu dinheiro. E na Covid, essas festas da Covid, você chegou a ver aí as festas da Covid? Sim. Vamos reunir todo mundo para pegar Covid? Será que essas pessoas, elas são merecedoras realmente dos direitos humanos? Daniel, e no caso dessa criança, caso ela tenha sucesso, embora machucada, sairá, e os pais não, ela ficará abandonada do outro lado? Qual é o caminho? Não, não, ela vai para a adoção. E, Pitoli, honestamente eu digo para você, de verdade mesmo, e peço perdão a Deus se eu estiver errado nisso, mas eu, de verdade, peço que essas crianças cheguem sozinhas do outro lado. Sabe por quê? Porque o pai colocou, o pai e a mãe colocaram essas crianças numa situação de morte. Alto risco. Condenar essa criança à morte. Essa criança chegar sozinha, ela vai ter uma chance de chegar em uma família melhor do que a que ela estava, por questão de responsabilidade, não estou nem falando na questão financeira, estou falando de uma questão de responsabilidade, e ela vai ter a condição de seguir a vida dela longe de malucos como aqueles que colocaram ela naquela situação. Então, de verdade mesmo, aí sim eu acredito em direitos humanos, eu torço muito para que as crianças cheguem sozinhas do outro lado. Agora, Daniel, por que insistir em algo que coloca a vida em risco através da imigração ilegal? Você, como advogado especializado em direito internacional, que atende pessoas do mundo inteiro buscando a oportunidade legal de chegar aos Estados Unidos, conseguem resumir para a gente, explicar para a gente por que ainda tem pessoas, e veja, não é só brasileiro, tem o colombiano, tem o venezuelano, tem o cubano, enfim, em especial aqueles que estão na América Central e Caribe, você consegue tentar traduzir para a gente como é que essa pessoa, sabendo de todos os riscos e com custos, porque não é de graça não, ainda aposta nesse atalho, Daniel? E as pessoas querem escutar o que é conveniente para elas. Esse é o maior problema, o maior de todos, Vitória. As pessoas querem escutar o que é conveniente para elas. Eu estou tentando achar aqui o comentário dessa moça, mas não estou achando aqui. se eu lesse o comentário, você ia falar, Daniel, essa é a razão. E eu vou tentar resumir para você, ela disse que a nossa conversa, na última entrevista, ela era vergonhosa porque nós não enxergávamos os benefícios que a esquerda traz para o nosso país. e ela escreveu, ela terminou falando assim, vergonha alheia, alheia. Eu respondi. Falei, olha, verdade, você tem toda a razão. Esta é a definição, vergonha alheia. Minha, com relação ao comentário dela. Aí ela continuou, falando de mim e de você, dizendo que nós éramos a elite privilegiada, que gostava de ver os pobres no lixo e que o Lula estava agora viajando para representar o Brasil neste momento difícil, quando ele, na verdade, poderia estar em Aruba ou na Europa tomando água de coco e curtindo a mulher dele. Não, ele podia ter na cadeia. Exato. Então, essa é a mentalidade, Vitória, que faz as pessoas acreditarem no que elas querem e não no que está na cara delas. Não adianta você tentar mostrar o contrário. Não adianta você tentar mostrar que com 30 mil dólares que essas pessoas pagam para a coiote, ela paga um advogado e ainda sobra dinheiro no bolso dela. Não adianta, não adianta, porque na cabeça dela o mais fácil é ir pelo coiote e estar tudo certo. E isso não tem como a gente mudar. porque a questão de educação é a questão de valores, é a questão de princípios, é a questão de uma série de coisas que é interessante, infelizmente, para algumas polaridades políticas que as pessoas continuem cegas e ignorantes. Daniel, e eu vou aproveitar a tua participação hoje para te apresentar a pergunta da nossa enquete do dia que está baseada em algo que está sendo discutido pelo Supremo Tribunal Federal e que já acontece aí onde você está nos Estados Unidos, em especial a gente tem imagens que relatam episódios na Califórnia. João, qual a enquete, qual está o resultado por enquanto para Daniel Toledo ter ciência? Bom dia, Bom dia, Daniel. A nossa enquete do dia hoje perguntando o seguinte no YouTube, pequenos furtos devem ser classificados como insignificantes para a absolvição de delinquentes? São mais de 13 mil votos em resultados parciais, a maioria diz que não, 91% das pessoas diz que não, 9% diz que sim, Pitoli. Daniel, a gente sabe o que está acontecendo em alguns estados americanos diante dessa condição colocada de furtos insignificantes protegendo delinquentes. A coisa está feia por aí também, não é, Daniel? Está péssimo. Bom dia. Primeiro respondendo aí. Está feia, Pitoli, principalmente na Califórnia, Nova York, Rhode Island, Filadélfia. Estive na Filadélfia. Pitoli. Pitoli. Quem esteve na Filadélfia 10 anos atrás, talvez até um pouco mais, e vai hoje lá, parece, de verdade mesmo, parece o Walking Dead. O cenário que você vê na rua, uma coisa que me marcou bastante, foi uma moça, ela estava de pé, só que ela estava assim. Cambaleando. Baixada. Não, baixada. Baixada. Ela estava fazendo um L, assim, um vertigo. Tá? Ok. E ela ficou ali. Ficou. Ela ficou. E você olha, assim, muitas pessoas conversando sozinhas, você vê que ele está fora da caixinha. e olha na rua, seringa, aqueles plásticos onde eles colocam droga, você vê em tudo quanto é lugar. Tudo. Tudo. Na rua, assim, na sarjeira. O que está acontecendo, né? E aí você vê que muitas pessoas ali, muitos desses drogados, eles são americanos. São americanos. Nasceram aqui. E aí eu pergunto pra você. Dinheiro pra socorrer esses caras e internar compulsoriamente? Não. Mas vamos deixar o imigrante legal entrar e vamos dar pra ele casa, comida, saúde e tudo mais. Não entra esse tipo de coisa na minha cabeça. Não entra. Eu acho um absurdo tão grande e parece que a flexibilização é maior. Não faz sentido. Parece que eles querem literalmente gerar o caos. Parece que o caos traz aí um empoderamento de alguém. Não dá pra entender. Inversão de valores absoluta, né? Totalmente. 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 Esse é Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados semanalmente conosco aqui na Jovem Panilson Bauru. Daniel, é uma honra vê-lo e ouvi-lo por aqui. Mais uma vez, obrigado e até a próxima, Daniel. Obrigado, Pitório. Um abração a todos.